Segunda-feira, 1º de novembro. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Em Magé, motociclista sofre acidente em Avenida Movimentada e é socorrido pelo prefeito. Nosso dever é esse, é sempre atender a população e fazer o bem às pessoas. É muito difícil essa travessia aqui. Olha só, a gente quase presenciou um acidente, mais uma vez, um acidente aqui no local. Deputado Ottoni de Paula fala sobre os investimentos na cidade de Miguel Pereira. Sem dúvida alguma, será o maior ponto turístico fora do eixo da capital do nosso estado. Você vai ver também a sua denúncia no programa e ainda, após serviço feito pela CEDAI, rua está afundando em Milópolis. Tem mais ou menos, uns dois meses mais ou menos que está assim, CEDA. É a CEDAI que é responsável por isso, não é a prefeitura. Eles que têm que fazer o serviço certo. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 1º de novembro. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos direto a Magé, lá no bairro Piabetá. Bem na pista, o repórter Marcelo Lima fez uma constatação de um acidente. Ele recebeu uma notícia que o prefeito da cidade, o prefeito Renato Cozolino, havia atropelado um motociclista, um motoqueiro. Partiu para lá, fez a constatação e olha só o que ele de fato encontrou. Põe na tela. Mauro, nossa equipe está chegando aqui no local. Recebemos aqui a informação que uma pessoa foi atropelada aqui. Quem foi atropelado no local? Meu marido. Qual o nome dele? Bruno. Quem atropelou? Foi socorrido. Um menino que, sem querer, machucou ele. Nós vamos conversar agora, Mauro, com o prefeito de Magé, que ele estava aqui no local. Recebemos a informação que uma pessoa havia sido atropelada aqui no local e o senhor estava próximo. Como foi? Na verdade, estava passando, presenciei o acidente, parei o carro, vi que a vítima estava machucada, mas estava bem. Pedi para que o meu motorista levasse ele até o pronto-socorro mais próximo daqui e agora nós vamos dar toda a assistência à família, à esposa dele que acabou de chegar. Mas, graças a Deus, ele passa bem. E é o nosso dever é esse, é sempre atender a população e fazer o bem às pessoas. Como foi o ocorrido? Eu não sei, ele me ligou avisando que o prefeito estava passando na hora, socorreu ele e ele está no pronto-socorro. Eu ainda não sei de nada, eu cheguei aqui agora. Cheguei aqui agora. Eu não sei ainda, eu estou indo para lá. Nem a pessoa que esbarrou nele, que atropelou ele, que jogou ele no chão, ninguém sabe de nada? Não, pegou o número do telefone e depois a gente vai entrar em contato com ele. Essa aqui é a moto, Mauro? Estamos vendo aqui pedaços da moto, algumas peças quebradas, caídas pelo chão. À frente da moto aqui, o farol sofreu um dano, mas felizmente essa pessoa foi socorrida. Jaqueline, como ocorreu esse acidente aqui na frente da sua loja? No caso, eu só ouvi o barulho e fui ver o que tinha acontecido. A senhora se deparou com a moto, o acidente, a vítima ao chão? Sim, sim. Nós encontramos o prefeito ali na hora, no lance. Como foi? O que se deu? O prefeito estava passando na hora e foi prestar ali a solidariedade dele a ajudar o menino que tinha sido acidentado. Então o prefeito vinha passando e socorreu a vítima? Sim, sim. Socorreu, deu toda a assistência. Eu não sei se foram para a UPA, né? Até levou o menino. A rua é de grande movimentação de veículos. Aqui é um largo onde vão pedestres, vai veículo, vem veículo, pedestres tentam atravessar e nós não estamos vendo nenhum tipo de semáforo aqui. O senhor tem uma máscara para conversar com a gente? O senhor sabia que acabou de ter um acidente aqui, um atropelamento? Boa tarde. Eu sei, eu moro aqui do outro lado, na outra parte de lá e aqui é um local muito perigoso, entendeu? Tem escolas, tem mercado ali, tem várias oficinas por aqui e nós temos muita dificuldade de atravessar aqui. Só tem o sinal lá no centro de Pebetá. Para cá não tem. Tem as crianças da escola, todo mundo. É muito difícil atravessar aqui. Constantemente existem acidentes nesse local? É, assim, com muita gravidade não, mas tem muita colisão. Porque você sai daqui, você, para acessar para Magé ou para Pebetá, é muito difícil essa travessia aqui. Olha só, Mauro, a gente quase presenciou um acidente, mais uma vez, um acidente aqui no local com motociclista e é dessa forma aqui, olha só. Eles manobram, Mauro, de qualquer jeito aqui no meio da rua. Vou pedir para o cinegrafista mostrar. Repare, Mauro, repare só como é perigosa a manobra desses veículos pesados. Eles simplesmente vêm aqui no local e vai manobrando de qualquer jeito. Todo mundo tem que parar para eles, porque está lá Magé, Prefeitura de Magé. É o que está escrito no veículo, aquele caminhão de lixo. Reparou na imagem que quase presenciamos outro acidente bem nesse local, enquanto conversávamos com esse senhor. E um caminhão deliberadamente da Prefeitura de Magé quase nos atropelou também pela falta de educação desse motorista e também pela falta de sinalização aqui no local. Aqui é caos todo dia, porque o que acontece? Você tem que ficar esperando um tempão para você conseguir atravessar, porque você não tem sinalização nenhuma nesse retorno aqui. Aqui é uma via de mão dupla e fora que os carros eles entram e saem de lá também. Então você não tem visualização de um lado para o outro, então você tem que esperar reduzir lá no quebra-mola para você conseguir passar aqui. E demora 5, 10 minutos para conseguir isso diariamente. Demora de 5 a 10 minutos para atravessar com segurança? Isso, porque não tem nada, não tem nada aqui. Porque se você quiser dar uma de louco e correr pela rua... É, corre e ser atropelado. Você pode ver que aqui, ó, a marca de acidente o tempo todo é batida aí, ó. É carro frear em cima do outro, é moto, é tudo. Não há nenhum tipo de sinalização, faixa de pedestre, muito menos semáforo. Tem, não tem, não tem. Acidente de moto aqui é frequente. Mauro, viemos até o posto 24 horas do Fragoso para saber do paciente que se envolveu num acidente na qual foi socorrido pela comitiva do prefeito. Chegando aqui, infelizmente não pudemos falar com ele, porque ele está sendo socorrido na ortopedia do hospital. A informação primeira, a que chegou primeiro, que o repórter Marcelo Lima ouviu, e por esse motivo foi ao local, a reportagem não estava ali, estava próximo, mas nenhum de nós, da nossa equipe, viu efetivamente. Mas foi lá para fazer a constatação, recebemos uma informação e que o prefeito teria acompanhado, atropelado. Aí nós fomos lá para ouvir o prefeito. Está aqui o prefeito de Magé, Renato Cozolino, que falou claramente com todas as letras que não foi ele que atropelou. Por outro lado, também ouvimos a esposa do Bruno, que é quem foi acidentado. Fizemos quase tudo certo. Faltou apurar melhor, por exemplo, lá no hospital, falar com o acidentado. Nós temos o telefone dele. Tem o telefone dele aqui? Vou ligar para ele. Vou ligar para o Bruno para saber através de um telefonema que eu vou dar, porque resolvemos encontrar o telefone dele, pelo menos, já que a nossa equipe falhou nesse item. Podia perguntar melhor o prefeito, se não foi ele, se foi alguém dele. Mas o final da história é que o Bruno foi assistido. Vou buscar falar com ele aqui, através do telefone que a gente tem. Consegui aqui. Vamos ver se fala. Chamando. Dá o ver aí, chamando? Chamando, telefone do Bruno. Lá do Parque Santana. Alô? É o Bruno? Isso. Ô, Bruno, eu sou o Mauro Vasconcelos, apresentador do Fala Baixada. Pode falar com a gente rapidinho? Fala. Sim, Mauro. Nós estamos gravando aqui, eu estou gravando o programa, e eu leio a matéria que o repórter Marcelo Lima fez lá do seu acidente. Eu queria saber, primeiro, como é que está o seu estado de saúde no momento? Como é que você está passando, irmão? Então, agora eu estou sentindo um pouquinho melhor, né, cara? Mas o meu ombro está doendo muito, né? Onde eu estou tomando medicação. Sim. Estou tomando medicação. E, assim, eu agradeci a Deus, né? Pelo fato de estar vivo e não ter machucado a filha do rapaz, né, cara? Porque ela estava no banco da frente, né, com ele, com a cara na janela, e eu consegui ali tirar para não ter um acidente pior. Você foi atropelado exatamente por que tipo de carro? Que carro foi? Você viu pelo menos a cor do carro? Já que você viu a filha do rapaz, né? O carro é preto. O carro é preto. Parece ser um palho. Acho que era um palho. Ele não parou. Não, eu fiquei meio atordoado. Não, ele parou. Na verdade, ele parou ali, né, falou que estava errado, que a filha dele tirou a atenção dele. Eu tinha acabado de sair do quebra-mola devagar. Sim. Acelerei a moto um pouco e ele entrou sem seta, sem nada. Ele não deu a volta para poder entrar. Ele entrou quase pegando o poste, que ele falou que a filha dele chamou a atenção dele. Ele já desceu do carro falando que, pô, me desculpa, eu vou pagar. Eu que estou errado, estou que estou errado. Onde eu olhei, o prefeito já estava perto de mim, me socorrendo ali. Perguntando se queria SAMU, o bombeiro, ou o que quisesse colocasse no carro dele, né? Sim. Agora o prefeito chegou logo em seguida. Você acha que o prefeito não chegou a ver o acidente, então? Não, não viu. Ele estava passando. Tá. Aí você foi socorrido, foi levado lá para o hospital de Fragoso, né? E como é que foi o atendimento lá, por parte do hospital da prefeitura? Foi bem atendido? Muito bom. Na hora mesmo, já ligaram lá para ficarem esperando, né? Para ver se não tinha acontecido algo muito grave. Graças a Deus, eu não quebrei nada. E tomei uma medicação lá, foi atendido muito rápido, muito bem. Ô Bruno, se eu te perguntar, então não existe essa possibilidade do prefeito ter atropelado vocês? Isso é história, né? Não, não, não. Isso é história, não foi ele, não. Tá. Entendeu? Não, pelo amor de Deus. Nós gravamos com o prefeito lá, o prefeito falou que a equipe dele socorreu, que ele perguntou se estava precisando de alguma coisa, que foi encaminhado para atendimento. Mas você sabe como é que é o nosso Fala Baixada, não sei se você assiste a gente. Sim. A gente faz constatação. O que a nossa lente encontra é o que a gente fala aqui. É isso? Sim. Então tá, então você está sentindo dores, mas não tem nada quebrado, não? Quebrado nada? Não, não tem nada quebrado. Graças a Deus. Meu ombro tá doendo muito, inchado, né? Tô tomando medicação. E assim, agora a preocupação é que o rapaz pegou o meu número, eu achei que alguém tinha pego a placa, o carro, ficou de me ligar porque a moto ficou no prejuízo de 3 mil e poucos reais, né? A moto, minha esposa trabalha, usa pra trabalhar, né? Sim. No Saracuruna, eu também trabalho com a moto, né? E agora a gente sem condições de pagar, né? A gente só queria encontrar o rapaz, né? Porque assim, como ele saiu do carro já falando, pô, você salvou a vida da minha filha porque você poderia ter matado ela, né? Tirou dela, jogou na porta traseira. Pô, ele não me ligou, ele pegou o meu número, não me ligou até agora pra saber nem se eu tô vivo ou se tô bem, cara. É, isso é uma tremenda falta de consideração, né? No mínimo, no mínimo. É bom ver se tem alguma câmera de segurança lá na área? Então, eu já procurei saber, né? É porque foi em frente à casa de material. Eles tiraram a câmera porque estão fazendo obra e tal, aí não tem câmera, não tem nada perto, ninguém pegou, entendeu? Fez um registro na delegacia ou não foi preciso? Tu achou que não? Não fiz não, não fiz não. Não fiz não porque assim, eu fiquei com muita dor ali, meu braço ficou praticamente assim, pendurado, né? O braço esquerdo, foi o ombro esquerdo que eu joguei porque eu tô operado do joelho também, né? Direito, tem dois meses. Eu consegui botar a perna esquerda e virar o rosto e jogar o meu ombro no vidro do carro dele, entendeu? Pra que eu não acontecesse nada ali. Ô, Bruno, esse acidente do joelho também foi de moto, Bruno? Não, 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 não. Foi jogando bola. Já ia falar, vende a moto, para com isso, mas já, se foi de bola, então é outro assunto. Tá bom, Bruno. Aí eu fiquei sabendo que vocês fizeram uma gravação, de repente vocês pegaram a placa do carro, o carro, não sei. Vou dar uma olhada em tudo que foi gravado pra ver se a gente encontra, um palho preto nas proximidades. O carro tá em frente, tá na esquina mesmo, onde foi o acidente, ele só tirou da rua, botou pra frente e parou o carro, entendeu? Pegou o meu número, não me ligou, aí minha esposa falou que vocês fizeram uma entrevista com o prefeito ali, perguntando se a gente... Com o prefeito e com a sua esposa também. Como é o nome da sua esposa mesmo? Isso. Elisane. Elisane. Lili. Lili, isso aí. Então assim, pode ter certeza que na gravação vocês pegaram o carro, porque aonde vocês chegaram ali, o carro tava ali. Era o único carro que... O cara ainda não tinha ido embora, ele ainda não tinha ido embora. Não, não tinha ido embora não, o carro ficou lá até o final, até vocês irem embora. Ah, o cara tava lá no local? Pode fazer isso. O cara tava no local, o cara não foi embora. O nosso pessoal não gravou com ele, meu Deus? Não sei, não sei porquê. A minha esposa tá até aqui do lado. Por que que não gravaram com ele? Tá perguntando. Ele tava muito nervoso com a filha dentro do carro. Então, a minha esposa tá falando aqui que ele tava muito nervoso com a filha dentro do carro, entendeu? Porque a todo momento ele tava me agradecendo, cara. Cara, você salvou a vida da minha filha. Porque realmente, cara, essa hora eu, né, pelo fato do acidente, eu tava preso, porque eu ia matar a filhinha dele, cara. Olha isso. Entendeu? Então assim, ele em nenhum momento teve a coragem, né, o respeito de... de me ligar, perguntar, cara, eu não tenho condição de pagar a tua moto, mas você tá bem? Como que a gente pode fazer? Precisa de um remédio? Em nenhum momento o cara foi solícito. Agora, Bruno, deixa eu te perguntar um negócio. O local ali é perigoso, né? Precisa de um sinal, uma sinalização, ou guarda? Precisa, né? É, porque a pessoa vem de Pebetá, ela tem que dar um espaço pra poder entrar pra Rua 11, onde vai pegar a guia. Ele não deu. Ele não deu certo, não deu nada. Ele saiu entrando, eu chamei no freio, botei a perna, tipo, bati devagar, mas me machuquei. Entendeu? Bruno, me comprometo em ver aqui na nossa produção toda a gravação bruta que a gente chama. Mas se tiver imagem, a gente vai deixar aqui ceder pra você, claro, pra correr atrás desse prejuízo, viu, Bruno? Tá, Mauro, obrigado. Melhoria, melhoras aí pra você, que você melhore rapidamente, hein? Obrigado. Um abraço na esposa também. Obrigado, Bruno. O Bruno é exatamente a vítima desse acidente, onde o prefeito Renato Cozolino chegou rápido, chegou próximo e rapidamente mandou socorrer. Então, tá aqui o reparo. Alô, Renato Cozolino. Nossos cumprimentos, cumprimento de toda a nossa equipe por essa providência que você tomou imediatamente. Obrigado. Olha só, gente, nós temos aqui zapes, dois zapes, hein? Dois zapes. Moradores do Largo da Foice sofrem com alagamentos no Parque São José, Belfor Roxo. Olha como é que tá isso. Final de zap, 6714. Quem fez a reportagem foi o William. A situação tá difícil por lá. Largo da Foice. Vou mostrar rapidinho daqui a pouco. Do lado de cá. Muita lama na rua General André de Neves. Em Saracuruna, Duque de Caxias, final de zap, 5069. Quem fez a reportagem foi a Mauricéia Helena. Vamos primeiro aqui. Eu queria mostrar essa situação do Largo da Foice. Largo da Foice. Cadê o prefeito? Belfor Roxo. Vai vir. Olha aí, ó. Olha que vergonha. Água do Valão. Nem choveu direito, ó. Como é que tá a nossa rua. Ponto de pegar uma letra espirosa aí, uma doença braba aí, por causa desse Água do Valão. Tá vendo aí, pessoal? Isso aí é o nosso município de Belfor Roxo. Largo da Foice. Qualquer chuvinha, isso aqui vira uma... Isso aqui é uma vergonha, ó. Olha a situação de precariedade, tremenda precariedade, de verdade, sofrimento, constatação de sofrimento dos moradores do Largo da Foice, no Parque São José, na nossa querida Belfor Roxo, segundo o prefeito Vaguinho, que fez aniversário de semana agora. A nova Belfor Roxo, tá no pórtico, na entrada da cidade. Essa aqui, o prefeito diz que estamos diante da nova Belfor Roxo. Aí nós vamos aqui no Largo da Foice. É isso aqui mesmo, a nova Belfor Roxo, gente? Tem certeza, prefeito Vaguinho? O senhor moraria, moraria com a sua família, com a sua esposa, deputada federal, Daniela do Vaguinho, aqui no Largo da Foice? Fala a verdade, Vaguinho, ó. Moraria? Levaria seus filhos pra morar aqui no Largo da Foice? Aqui? Hã? É ruim, hein? É triste, mas vem pra cá, prefeito, dizer que isso que a gente tá mostrando aqui é mentira. Aqui não tem um milímetro de história. Não tem história. O que a nossa lente enxerga, o que a lente dos nossos telespectadores enxergam e mandam pra cá, muito obrigado, William, é o que todos nós vemos. Sem história. Não dá. Contador de história, sinceramente, né? Do lado de cá, cadê? Põe na tela aí, muita lama na rua General Andrade Neves, Saracuruna. Olha outro lugar largado. Agora é Duque de Caxias. Cadê a nova Duque de Caxias? Aquela que a gente vê na TV. Final do Zap 5069. Quem mandou, quem fez a reportagem foi a Mauricéia Helena. Fala, Mauricéia. Ó, aqui é a minha rua, General Andrade Neves, que quando chove, fica assim, ó. Ó, lama cera pura, em frente à minha casa. Tá vendo a lama, toma de conta. E é aí, assim, ó. Nós pedimos a ajuda de vocês, pra vocês nos ajudarem nesse probleminha aí, ó. Queremos o asfalto na rua General Andrade Neves, aqui em Saracuruna. Queremos asfalto, drenagem, saneamento, drenagem, pavimentação. Queremos uma saúde de qualidade. Não é essa que a gente vê na TV, né, bonito, prefeito falando, dando entrevista, tal. Ó, o Lígo Acumba, tal, tá contando história. Não para de contar história e vamos trabalhar. Esse povo do Saracoruna vem sofrendo demais A iluminação precária, agora estão botando LED É bom que ilumina mais a precariedade do povo de Saracoruna Obrigado Mauricéia, Helena, de Saracoruna Muito obrigado William, do Parque São José Muitíssimo obrigado a vocês também Que tem mandado vários e-mails para a gente Verdadeiras reportagens aqui para o nosso Fala Baixada Estamos juntos, juntos e misturados Como diria o nosso Wagner Monte Se o Wagner estivesse agora aqui apresentando o Fala Baixada Ou mesmo lá no programa dele na nossa co-irmã Rede Record Ele diria que tanto aqui no Parque São José Quanto no Saracoruna Está um merdele danado É assim que falaria o nosso querido Wagner Monte Vamos de fotos dos nossos telespectadores O Márcio de Belfor Rocha Mauro, eu sou de Belfor Rocha Mas estou aqui em São Gonçalo assistindo o seu programa Obrigado Márcio Manda um abraço para o meu tio Adonel Parabéns pelo belíssimo programa Obrigado Márcio, obrigado Adonel Muito obrigado pelo prestígio da confiança de vocês Prestígio pela presença, estou muito honrado Viu Márcio, muito honrado com a presença de vocês aqui Fica um pouco aqui, assume o Fala Baixada Você manda aqui O Daniel de Japeri Eu e minha esposa Edna assistimos todos os dias o seu programa Estamos mandando um abraço para todos Daniel de Engenheiro Pedreira Na cidade de Japeri Daniel, muito obrigado, estou honrado Em saber que a sua esposa também assiste a Edna E você também, Daniel e Edna Assistem o nosso Fala Baixada Muitíssimo obrigado, estou honrado E orgulhoso com a presença de vocês aqui Muito obrigado Daniel Obrigado Edna De Japeri, de Engenheiro Pedreira Muito obrigado Márcio O tio Adonel também Muito obrigado São de Belfor Rocha E muitíssimo obrigado a vocês Vamos no intervalo rapidinho Vou beber uma água que eu estou de bico cego Rapidinho a gente volta, tá bom? Só existe um lugar Onde o dinheiro vem antes do trabalho No dicionário Pioneerismo, qualidade de ensino Excelência nas instalações Responsabilidade social e consciência ambiental Venha para a Unig Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense Unig, Universidade Iguaçu Estamos de volta com o nosso Fala Baixada Agradecendo muito o prestígio da sua companhia Olha só gente, vem aqui mim Eu tenho um orgulho muito grande Prazer enorme em apresentar o nosso Fala Baixada Por que eu digo isso? Porque o Fala Baixada ao longo dos anos Vem se tornando referência na Baixada Fluminense Na região metropolitana gente Aqui a gente coloca o nosso povão para falar Eu diria o programa onde a nossa gente pode desabafar Pode falar à vontade Claro que a gente não joga fora A gente tem guardado Mas muito das matérias que a gente faz É ligadas no desabafo da nossa gente Infelizmente a gente pode colocar tudo que não tem tempo Tudo que a pessoa fala Às vezes a gente precisa Muitas vezes, a maioria das vezes, se não todas Encurtar pra poder caber no tempo No espaço de tempo que a gente tem Pra fazer o programa Agora que é o local do desabafo Não tenha dúvida Você que conhece o nosso Fala Baixada sabe Manda pra gente Tem problema na sua rua Manda pra gente que a gente coloca no ar Eu vou chamar agora uma reportagem Com o deputado federal Otoni de Paula Eu gravei com ele semana passada Lá no aniversário de 66 anos Da cidade de Miguel Pereira Que está ficando cada vez mais linda Olha só o que nos falou O deputado federal Otoni de Paula Deputado federal Otoni de Paula Aqui em Miguel Pereira Grandes investimentos por parte do governo do estado E também através de emendas parlamentares Além de investimentos volumosos do governo federal É um indicador Não sei se o senhor concorda Que a gestão municipal está no caminho correto O senhor concorda? Meu amigo Mauro Vasconcelos E a todos do nosso Fala Baixada É uma honra estar aqui com você Sem dúvida alguma Hoje o governo de André Português Consegue devido a sua competência E a sua administração Atrair grandes investimentos Do estado e do governo federal Para a nossa Miguel Pereira O que nós estamos vendo hoje Nesse aniversário da cidade É um pool de grandes inaugurações Que mostra que Miguel Pereira Está indo no rumo certo Sem dúvida alguma Será o maior ponto turístico Fora do eixo da capital Do nosso estado Deputado, eu queria tocar num outro assunto Com o senhor Que é com relação a essa polêmica De saúde Especialmente da vacina O governo federal pensando de um jeito Vários governos estaduais pensando de outro E o que é pior Municípios Pensando completamente diferente dos dois Isso é danoso Para a nossa gente A cabeça do Do cidadão Não fica Não fica assim Sem saber o rumo que vai tomar Esse foi o grande problema Nessa pandemia Foi o desgoverno Da pandemia E por quê? Porque na verdade Quando o STF Toma Essa decisão Por mais que a gente Respeite os ministros Eles são seres humanos E eles erram E eles podem errar E erraram Nesse caso De descentralizar Esse comando de ação Contra o Covid Quando você descentralizou Você acabou Criando Muito cacique Para poucos índios Como diz aí O Haddad O popular E com isso Quem perdeu Foi realmente A população Porque o governo federal Pensa uma coisa O estadual Pensa outra E o municipal Faz se quiser Porque ele também Tem autonomia No município Para implementar O que ele entende Que tem que implementar Não é ali no município Só que com recursos federais Sempre com recursos federais Aliás É muito bom Mauro Que a gente entenda De que Nenhum governador Nenhum prefeito Colocou Um dinheiro Do estado Ou do município No combate Ao Covid Tudo Exatamente Todos Os recursos Vieram Do governo federal Nesse ponto Quem aplicou mal Deve pagar Agora O que não se pode É colocar A culpa No colo Do presidente Da república E nem No governo federal Que fez a sua parte E está fazendo Até agora Com brilhantismo O povo não precisa Os que não Não vacinaram ainda O senhor é daqueles Que concorda Que precisam procurar A vacina Que precisam se vacinar Deputado Eu já me vacinei Sou Daqueles que Entendem De que o povo Deve se vacinar Contudo Entendo também De que O passaporte sanitário Ele é uma imposição Nesse momento Desnecessária A população E simplesmente Por uma coisa Eu não posso Obrigar A um cidadão Ele injetar No seu corpo Algo que é Experimental Nós não sabemos Mauro Essa é a realidade Quais são os efeitos Colaterais Dessa vacina A médio E nem a longo prazo Tanto que Nos contratos Nenhum dos laboratórios Assume a responsabilidade Sobre os possíveis Efeitos colaterais Sabe Se fala muito Principalmente a esquerda Meu corpo Minhas regras Mas isso parece Que só serve Para matar a criança No ventre Só serve Para o aborto Mas não serve Para que o cidadão Tenha direito De permitir ou não Que um produto Que não há comprovação De eficácia 100% Ou de um desdobramento Perigoso amanhã Entre em seu corpo Que bom seria Se o tal do meu corpo E minhas regras Servisse também Para a vacina É o que pensa O deputado federal O Tony de Paula Aliás já pediu Nossa produção Para entrar em contato Com o deputado federal O Tony Para dar uma entrevista Aqui para a gente Fazer um programa inteiro Ele é um Bom deputado federal Muitas vezes polêmico Mas tem a posição dele Você vê diante Mas na hora de Falar Deputado Mas o senhor se vacinou Vacinei Ele se vacinou Eu também Já me vacinei Claro Eu defendo a vacinação Porque a vacina Comprovadamente Tem tirado Milhões de pessoas Da possibilidade de morrer O que vai acontecer depois Eu não sei se vai ter sequela Mas não dá É para ficar esperando Depois Eu Aqui Eu não quero nem saber Tem vacina aí Eu quero Apresento logo Tem mais vacina aí Pode Pode Quero mais uma Tem mais outra É que não pode Mas eu estou rigorosamente Dentro do que As autoridades De saúde Eu tenho Todo mundo sabe Médica em casa E é epidemiologista Vai vacina Vacina Mãe Vacina Ela vacinou O marido vacinou Então eu estou nessa linha Agora As pessoas E aí eu concordo com o deputado Deve ter Há de ter O direito de falar Eu não quero vacinar Mas por outro lado Assume a responsabilidade O problema é que as pessoas Não se vacinam São internados Por qualquer motivo É cometido Do Do covid-19 Mas aí Depois vai Para o leito Público Para o CTI Ocupando vaga De muitas outras Pessoas Com muitas outras Doenças Que Também morre As pessoas Morrem De ataque cardíaco Disso Daquilo E quantas vezes Quantas pessoas Faleceram Com outras doenças Doenças Mas o hospital Estava lotado Focado Só no covid Aí não tem graça Eu não quero vacinar Vou bancar O meu tratamento Não, não, não Aí caí doente Ou fui para a balada Fui para a festa Aglomerei Não usei máscara Tudo que a gente sabe Que as pessoas Que não acreditam Na vacina Fazem Ainda bem O presidente mesmo Ele diz que não se vacinou Ele que diz Eu nem acredito muito nisso Eu não sei Mas a dona Michele Já, ó Braço Vamos vacinar Muitos já se vacinaram É uma opinião Aí Opinião você sabe, né Cada um tem a sua E a gente respeita todas Vamos a fotos Dos nossos telespectadores A Marcela de Magé Olha aqui Sou da igreja Filadélfia Que maravilha No bairro Saco Adoro o seu programa Estou aqui Grudadinha na TV Obrigado Marcela Um orgulho Uma honra Muito grande Receber você aqui Estou muito honrado E feliz também Quando estiver na igreja Lá na igreja Filadélfia Primeiro dê um abraço No pastor da igreja No pastor presidente Todos os pastores E na bem-embrezia também No dia que eu tiver algum tempo Vou te ligar Que eu quero ir lá na igreja Na igreja Filadélfia No bairro Saco Em Magé Viu? Obrigado Marcela Fica um pouco aqui com a gente O programa O Fala Baixada Você manda aqui Obrigado Marcela de Magé A Eduarda é de Nilópolis Olha que linda Eduarda Bacana Eduarda Muito orgulho ter você aqui No nosso Fala Baixada Viu? Um abraço pra mamãe Papai Vai pra família toda Pra todo mundo Mais um abraço especial pra você Essa aqui é a Eduarda Da nossa querida Nilópolis Eduarda de Nilópolis Marcela de Magé E vocês? Onde quer que esteja Em qualquer lugar do mundo Eu agradeço muito Por participarem Por assistirem Por acompanharem O nosso Fala Baixada Que vai voltar Daqui a pouquinho Porque ainda tem Fala Baixada hoje Só existe um lugar Onde o dinheiro Vem antes do trabalho No dicionário Pioneerismo Qualidade de ensino Excelência nas instalações Responsabilidade social E consciência ambiental Venha para a Unig Seu futuro começa Na mais bem preparada Universidade da Baixada E do Noroeste Fluminense Unig Universidade Iguaçu Estamos mais uma vez De volta com o nosso Fala Baixada E mais uma vez Agradecendo muito O prestígio da sua companhia Olha o que aconteceu Em Nilópolis Nós vamos já chamar A reportagem do Aécio Lobão Que já pode colocar na tela logo Bota aqui na tela O Aécio Lobão Tá vendo aquele buraco ali? É por conta Não da Águas do Rio Águas do Rio assumiu Hoje Exatamente hoje Com a presença Do governador Cláudio Castro E do presidente Da Águas do Rio Alexandre Bianchini Assumiu toda a operação Distribuição de água E em vários municípios Esgoto também Em 27 municípios Incluída Aí várias Uma área grande Da cidade do Rio de Janeiro Águas do Rio Agora A partir Desde Até ontem Até ontem Ou até hoje Pela madrugada Até hoje Meia noite As primeiros minutos Do dia De hoje Aí já é Com a Águas do Rio Mas e para trás O que a CEDAI Fez Para deixar na mão Da Águas do Rio Olha só Um descaso gigantesco Essa constatação Que o Lobão fez Ainda é Na conta Da CEDAI Meses Largando De mão Não querendo saber Mais de nada Olha a constatação Do Lobão De novo a CEDAI Lobão Isso mesmo Mauro A CEDAI Passou aqui Na rua Joaquim Máximo Soares No bairro Cabral Na cidade de Milópolis Instalou uma tubulação nova Mas deixou a rua Com essa situação aqui A rua está afundando Inclusive Mauro Já tem um buraco Essa madeira que você está vendo aqui Os moradores colocaram Para sinalizar O perigo Porque aqui Literalmente Ficou um buraco aqui O CEDAI Fez a manutenção Fez essa nova instalação E ficou assim Um buraco Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar para você Mauro Mas além desse buraco aqui A rua está cedendo Aqui chega a ter um acúmulo de água Inclusive eu pedi para o Luiz Felipe mostrar Ao lado aqui tem essa rachadura Que é justamente onde está afundando Tá Mauro Rachadura desse lado A poça d'água está aqui bem do lado do quebra-mola E aqui ó A outra rachadura E se a gente pode mostrar Mauro Que ela vai direto aqui na direção do buraco Tem mais ou menos Uns dois meses mais ou menos que está cedendo A rua está cedendo Isso aqui é uma galeria de água De água é Você cortou Aí cedeu Agora Há preocupação dos moradores com que a rua venha ceder mais ainda A gente está afundando É pode acontecer um acidente né A preocupação é essa Pode acontecer um acidente feio ainda Está cedendo de lá até aqui Tá vendo É a CEDAI que é responsável por isso Não é a prefeitura Eles que tem que fazer o serviço certo Outro problema que nós encontramos aqui Mauro olha só Onde tem esses pombos aqui É porque tem essa sujeira aqui Esse lixo Segundo os moradores nos informaram A prefeitura teve essa semana aqui Limpando este terreno Que estava com bastante mato Bastante lixo Acumulou material aqui Já retirou uma boa parte Desse material O problema É que moradores Às vezes até de Outros bairros De outras ruas E moradores daqui também Perdem o horário do recolhimento do lixo E acabam descartando aqui De maneira indevida E aí ó Mauro olha o que acontece Pombos né Que vão Transmitindo doenças Vão deixando aí Essa situação Mais complicada ainda O pessoal da prefeitura veio Capinaram Esses dias atrás Tem uns três dias Quatro Levaram um pouco E ficaram de voltar Para pegar o resto Mas o prefeito Ele manda Toda semana Segunda Quarta Sexta O lixeiro O recolhimento do lixo Funciona Recolhimento É Todinho aqui Não falta lixeiro aqui O povo que vem de longe Bota aqui Muitos dos moradores Então que a questão é É um pouco de falta de educação Da educação do povo Porque a prefeitura Vem segunda Quase sexta Mauro aqui na rua Joaquim Máximo Soares No bairro Cabral A gente encontra diversas marcas De obras que já foram realizadas Está vendo Esses quadrados Onde o asfalto é mais escuro Foram buracos Que cederam E todos na mesma direção De onde a CEDAI Passou a tubulação Tá Tenho aqui O que eu pedi para o Luiz Felipe mostrar Outro aqui do meu lado Aqui bem Perto já do quebra-mola Outro E uma rua Mauro Como eu falei Movimentada Rua de mão dupla Onde esses buracos Vão atrapalhando E se aquele buraco lá Mauro onde Foi sinalizado lá Para evitar acidente Aumentar A rua vai ficar Realmente Sendo Interditada A CEDAI A CEDAI Não tinha necessidade Nenhuma Alô CEDAI Aqui Por que que saiu desse jeito Não tinha menor necessidade De ir largando coisas Ah A outra empresa vai pegar É com a Águas do Rio Águas do Rio E deixaram Abandonado O atual presidente Da Águas do Rio Alexandre Bianchini Já foi da CEDAI Conhece bem A operação Eu não sei se essas pessoas Que já foram da CEDAI Reconhecem Que já foram Mas É público Muita gente Que está na Águas do Rio Pertenceram à CEDAI A CEDAI Não foi extinta Da Águas do Rio Né Muita gente da CEDAI Continua trabalhando Na Águas do Rio Espero que A diretoria Da Águas do Rio A começar pelo presidente Alexandre Bianchini Tenha sensibilidade Para escolher Os que querem trabalhar Os que querem trabalhar Continua na Águas do Rio Senão vai virar Uma nova CEDAI Uma nova, nova CEDAI Inventaram lá Nova CEDAI A CEDAI nunca foi nova Nunca foi nova Acho que quem inventou isso Foi o Wagner Victor Nova CEDAI Não, não, não Para, para, para Para Nada de nova A CEDAI Há muitos anos Que ela não é nova Pode ser que nova Seja agora A Águas do Rio Essa é É a nossa esperança Vamos dizer aqui Mensagens dos nossos Telespectadores A Sandra de São Gonçalo Alô São Gonçalo Alô Sandra Boa noite Ih, caramba Eu fico vendo Vou falar o que ela disse aqui Porque foi ela que disse, tá Boa noite, meu gostoso Daqui a pouco eu não entro em casa, hein Quando chegar em casa Aí já foi trocada a fechadura Não posso mais chegar em casa Eu fico te vendo Até o programa terminar Meu esposo vai dormir cedo Quem está falando é a Sandra Do Monjolos O que é isso? É porque ele está cansado de trabalhar Ô, ô, o maridão chegou tarde Cansado do trabalho Eu sei Assiste o nosso Fala Baixada Conta pra ele Que viu, né? De qualquer forma Muito obrigado Pelo carinho Pela lembrança Pelo prestígio Que tanto você Quanto o teu O teu marido É... Dão aqui ao nosso Fala Baixada Valeu, Sandra O Tiago Ligado no programa Tiago de Anchieta Alô, Anchieta Grande prestígio Do Tiago Que assiste Muita gente de Anchieta Tem muitos amigos por lá, né? Anchieta, Mariópolis É uma galera Eu falando em Anchieta Quero mandar um abraço Para o meu amigo Valcimar O Mimi Ou Java Ele tem... Muita gente conhece como Mimi Muita gente conhece como Java Mas o nome dele mesmo é Valcimar Alô, Valcimar Grande abraço para você É... Da Java Camas Uma grande empresa Que vende cama Armário Colchões Um dos melhores que eu conheço Um grande amigo Obrigado, Tiago O Valmir Estou assistindo o programa Bacana, Valmir Sou o Valmir de Campo Grande Alô, Campo Grande Alô, Zona Oeste Meu amigo Valmir Muito obrigado pelo prestígio Da sua companhia Aqui no nosso Fala Baixada Da Paula Regina O programa está cada vez melhor Parabéns Mauro E equipe do Fala Baixada Um abraço Paula Regina Do bairro de Irajá Alô, povão do Irajá Alô, Paula Regina Muito obrigado pelo prestígio Da companhia de você Viu? Vamos a fotos dos nossos telespectadores Volta para um aqui 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 Nós vamos mostrar fotos dos nossos telespectadores Agora A Zeneide de Belfor Rocha Alô, Zeneide Grande orgulho ter você aqui Oi, boa noite Estou assistindo o Fala Baixada Belfor Rocha Está largada Meu bairro é Santa Tereza Triste demais, né Zeneide? Exatamente o bairro que você mora Santa Tereza Está largado, né Zeneide? Vamos ficar na torcida Para ver se o prefeito Vaguinho e a equipe dele Não acha que ele tem que mexer Nessa equipe dele? O pessoal está Está abusando, né? O time muito ruim Piorou Era mais ou menos Já foi bom Depois foi caindo Caindo Não sei o que que há Vamos ver se melhora Estão na torcida Eu tenho muito orgulho Em receber você aqui Estou honrado Com a sua presença O programa está terminando Fica um pouquinho Com a gente aqui Do lado de cá Carlos Alberto Boa noite, amigão É muito bom Assistir o seu programa Carlos Alberto De Inhoaíba Ô Carlos Alberto É muito bom ter você Aqui no nosso Fala Baixada Estou muito orgulhoso Honrado Com a sua presença Aqui Você que é de Inhoaíba Nós temos uma audiência Grande aí Em Inhoaíba Sabe, Carlos Alberto Principalmente a sua Claro Um dos grandes Telespectadores Do nosso Fala Baixada Muito obrigado Orgulhoso Honrado e feliz Com a sua presença Carlos Alberto De Inhoaíba Com a presença Da Zeneide De Belfor Roxo E com a sua também Muitíssimo obrigado Pelo prestígio Da sua companhia Todos vocês Você pode acompanhar O nosso Fala Baixada Pelas redes sociais Tá? Fala Baixada Oficial Você pode ver Todo no Youtube Você pode ver Todos os nossos programas Só clicar ali Daqui a pouco Já vai estar no ar Daqui a pouquinho Você vai ver O Fala Baixada Qualquer um Fala Baixada Que você quiser Muitíssimo obrigado Um grande abraço E até amanhã Aqui na CNT A TV Que defende você